Cada vez mais está se buscando a inclusão. Esse é um ganho para a sociedade moderna, mais recentemente esse assunto tem sido discutido. E o Supremo Tribunal Federal determinou que a lei estadual, que chegou a um entendimento de que a lei estadual que exige etiquetas de roupas em braile no Piauí, é constitucional. Ou seja, não há desrespeito à Constituição, portanto pode ser posta em prática. A decisão foi aprovada na última sexta-feira. Como assistente social, Solange trabalha atendendo diretamente várias pessoas ao dia. Não vê, mas gosta de se sentir bem vestida. A implantação da nova lei com informações em braile na etiqueta vai garantir mais autonomia. Às vezes a gente tem que procurar um vendedor para dizer a cor daquela roupa. E você tendo aquela etiqueta ali marcada, nem sempre você vai estar solicitando esse vendedor. Você vai ter essa autonomia, essa emancipação de estar procurando essa independência. Luiz também comemora a decisão do Supremo Tribunal Federal depois de dois anos de espera. A medida vai reduzir constrangimentos e aumentar a liberdade e a autoestima. É um incentivo, a palavra é essa, para as pessoas que são cegas, não sabem o braile, possam aprender exatamente para utilizar esses mecanismos, que na prática vai beneficiar muito a pessoa com deficiência visual. A lei que obriga as empresas do setor têxtil a inserir informações em braile nas etiquetas das roupas foi aprovada na Assembleia Legislativa do Piauí e sancionada pelo governo em 2021. Mas os empresários do setor acionaram a justiça. A Confederação Nacional da Indústria alegou ao STF que a legislação não definia claramente o alcance da obrigatoriedade, gerando insegurança jurídica e podendo afetar o comércio fora do Piauí. A decisão do Supremo agora é de que a lei é constitucional, porém impõe a obrigação apenas para as indústrias sediadas no Estado. Mas o setor têxtil continua vendo com preocupação a decisão do Supremo Tribunal Federal. O argumento é de que a medida vai onerar muitos custos numa época de grande redução do faturamento. Essa fábrica, por exemplo, empregava mais de 170 profissionais antes da pandemia. Hoje, o quadro de pessoal se resume a aproximadamente 50 pessoas. O presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário argumenta ainda que a decisão terá pouca eficácia no Estado, porque a maioria da produção não é vendida aqui. Que atingir ao público muito pequeno, porque nós não vendemos. A indústria do Piauí não vende para o Estado. Ele repassa mais para o Maranhão, para o Pará. E essa lei só beneficia aquele que mora no Estado do Piauí. Quem precisa, espera que seja aplicada a nova decisão. A alternativa poderia surgir de parcerias entre empresas para tentar baratear os custos com a nova etiqueta. Ou incentivos fiscais para dar cumprimento à lei, que tem respaldo no Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz essa advogada. É importante frisar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou o Código de Defesa do Consumidor para que informações de produtos e de serviços sejam mais inclusivas às pessoas com deficiência.